Oi, tudo bem? Como é que você tá, guria? Olha só, teste pra você fazer, pra ver se esse cara gosta de você, se ele tá afim de você, ou só quer bater coquinha e sair fora, só quer ali, ó, contar umas groselhas no teu ouvido, vazar, pegar você, e deu. Então agora você vai tirar as provinhas. Prova dos nove pra você. Tá curiosa? Tá querendo saber? Eu sei que muitas mulheres erram nessa hora. Muitas mulheres pecam nesse momento, e se isso já aconteceu com você, se isso está acontecendo com você, e pra evitar que isso aconteça, é que eu estou aqui. Tudo bem? Meu nome é Jô Beralbuquerque, eu sou autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte aqui do canal, de todo meu coração, eu fico muito feliz, e é pra isso que eu trabalho e trago o meu conteúdo. Por que que o homem, por que que o homem tem que ser tão endeusado? Por que que nesse momento, nessa altura dos nossos dias, dos momentos que nós estamos vivendo, você, você tem colocado o homem num pedestal, tem endeusado esse cara como se ele fosse o último cara do mundo, o mais poderoso? Que poder é esse que vocês mulheres estão dando para esses homens, que fazem eles ficarem vaidosos, que fazem eles terem um cardápio de escolha? Como são esses aplicativos de namoro, onde fica passando, quero, não quero, quero, não quero? Desprezivelmente, o mundo está ficando um fast food. É muito instantâneo, e não se fala mais de relacionamento, de verdade, de entrega, famílias, beijos verdadeiros, amores verdadeiros, entregas verdadeiras. Por quê? Porque não se faz esse teste que eu estou te falando. Porque não se faz este teste que eu estou te falando. Eu sei que você está curioso, mas eu quero mandar agora também um beijinho para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo ao canal. A única coisa que eu peço para você é inscreva-se no canal, toque o sininho aqui nas notificações, ativando as notificações todas, para que você receba sempre o meu material. Quer falar comigo? Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem tudo o que você precisa. Os cursos, tem aqui a mulherdominadora.com.br, tem também o meu canal no Telegram, o Clube da Adileuza, e tudo o que você precisa para falar comigo embaixo aqui. na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixo. Que teste é esse? Então deixa eu contar para você o que aconteceu, para que você entenda como é que nasceu esse teste, como que eu faço esse teste, e como eu venho conversando com vocês. A primeira coisa que eu quero lembrar vocês é que eu sempre digo, tanto para as minhas alunas, quanto para as gurias que eu atendo nas consultorias, ou nas mentorias, ou às vezes também em palestras, no dia a dia, eu sempre falo para vocês, meninas, de preferência, eu sempre aconselho a não entregar de bandeja a sua cerejinha. Tudo bem, tudo bem, como eu também digo, se você quer fazer um amorzinho, se você quer fazer um sexinho, se você quer virar zoinho, bater coquinho, tudo bem, não tem problema, você pode fazer. Não é isso que vai interferir se o relacionamento vai dar certo ou não. Mas, sempre eu aconselho que você seja mais complicadinha, que você não seja tão decifrável, que você seja mais complicada para conquistar, que você seja mais misteriosa, não seja tão disponível, para que tenha mais graça, sabendo que o homem tem esse instinto animal de caçar, então que você não facilite tanto, que você não seja no reino animal aquela lebre que para em frente ao caçador e fala Ai, eu sou a lebre. Quer me catar? Me dá um tiro. Sou uma lebre. Olha aí, a minha produtora rindo aqui. Não é, Jaque? Não é? Parece a lebrezinha pulando na frente do caçador. Me mata, me mata. Claro que não. De dificuldade, Neuza. E o que aconteceu? Estava aqui atendendo a minha querida. Eu vou dar o nome dela de Aline. Ela é de Cuiabá, no Mato Grosso, que eu não estou autorizado a dar o nome dela. Mas um beijo para Cuiabá, para a galera do Mato Grosso. Então, Aline, esse nome fictício, conheceu o Sérgio. Aí ela fez uma consultoria comigo. Eu falei, Aline, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o teste dos 90 dias. Três meses. 90 dias, você vai fazer o teste para ver se esse cara é capaz de manter o posicionamento do que ele está te falando, da maneira que ele está aparecendo na tua vida até agora. Vamos fazer um teste para ver se ele te merece, para ver se vale a pena você continuar investindo, para ver se vale a pena você cair nas cantatas. Ai, Jô, mas ele disse que me ama, ele disse que me adora. Ok. O que eu quero dizer com isso do teste dos 90 dias que eu falei para a Aline? De preferência, Aline, se você puder segurar a tua onda, não dar a cerejinha nos 90 dias, perfeito. Agora, se por um motivo ou outro você não conseguir segurar a tua onda, a única coisa que eu peço para você é que em 90 dias você não dê garantias que está gostando, você não seja presente demais na vida desse homem e que você deixe ele mostrar para que veio, não apenas falar para que veio. Então, ela começou a trabalhar com o Sérgio dessa maneira. Instruída, bem colocada, a gente preparou esse teste para esse garoto. Então, a partir do momento em que os dois estavam saindo, que estavam flertando, ele começou a falar que queria morar junto, ele falou que queria aquilo e não sei o que, e promessas e que eu amo você, e que você é mulher da minha vida, porque eu demorei tanto para te conhecer. Aquela groselha toda no ouvido de Aline. E eu falei, Aline, segura tua onda. Toda vez que ele falar para você que está gostando de você, você fala que lindo, que gostoso, que bonito, que bom que você está sentindo isso por mim. Aí ele vai dizer com certeza, e você não senti nada fazendo testes com você, você se mantém e fala assim, cara, eu estou dando uma oportunidade para nós dois. E a coisa foi andando. Falei com a Aline para ela também não estar tão presente no WhatsApp, responder a hora que dava, não ficar três, quatro horas num telefone grudado com ele. E a Aline foi fazendo esse jogo do teste dos três meses. Depois de três meses, aí eu cheguei a Aline. Agora você pode dar o próximo passo, que é colocar para ele, falar assim, olha, bonitão, quero falar uma coisa para você. E aí os dois começaram a se entender. Quando a Aline falou assim, olha, a gente está esse tempo, estou gostando de conhecer você. Mas assim, a gente vai ficar, a gente está tendo um relacionamento, porque ontem ainda uma amiga me perguntou, depois que a gente é, eu não soube responder para ela. Aí ele falou, pois é, eu estou gostando de você. Ele falou, eu não estou te pressionando, bonitão, Sérgio. A única coisa que eu quero que tu saiba é que eu acho um cara bacana, eu estou dando uma oportunidade para você, mas eu não sou uma garota só de ficar. Você já percebeu que eu penso realmente fazer minha vida, ter um namorado, eu não estou aqui te cobrando relacionamento, mas quero que você saiba que eu me posiciono dessa forma na vida e eu não quero ficar te atrapalhando e coisa e tal. Sabe o que Sérgio respondeu? Para aí, que eu vou mandar um beijo aqui para minhas meninas, que eu sempre mando um beijo para vocês aqui. Hoje meu beijo vai para Michele Almeida, Belém do Pará. Um beijo para Carolina de São Paulo. Carolina, beijo para você. Um beijo também para Fátima Regina, São Borja, Rio Grande do Sul. Se você quer que eu mande um beijo para você, está aqui no Mural da Dileuza, aqui embaixo, deixa nos comentários. Jô, Bé, manda um beijo para mim. Nos próximos vídeos eu mando um beijinho para vocês. O que que Sérgio respondeu para essa garota? Ele falou, não. Claro que eu não tenho pensado em ter relacionamento, mas de repente, quem sabe, a gente pode conversar e pode se entender. Ou seja, demorou mais uns meses e meio, dois meses, mas hoje a Aline namora o Sérgio. E por quê? Porque ela soube dar tempo ao tempo, fazer com que ele sofresse, se batalhasse, se entregasse. Depois do teste de achar que vai chegar, agarrar, pegar, não foi assim. Ele teve que batalhar. Ela não foi fácil para ele. E depois dos três meses, ela se posicionou e tomou uma decisão. Tipo, se é para ser só peguete, ficante, eu não quero mais. Mas sem botar na parede e da maneira correta. Você compreendeu que é importante você fazer o teste, você se posicionar e você não perder meses, anos da tua vida, atrás de um cara que só conta a história no teu ouvido? Você já passou por isso? Você está passando por isso? Se você não sabe lidar com isso, eu quero lembrar mais uma vez que eu lancei o meu livro online, a Masterclass, com vídeos para ensinar você a tirar essas dúvidas, a resolver esses problemas, de como fazer o cara te valorizar e comer na tua mão, e saber se o cara é o cara certo. E ainda tem a opção nessa Masterclass de você mandar um WhatsApp para mim. Eu recebo o teu WhatsApp, você me conta a tua história, bonitinha, ali por mensagem ou por áudio, e eu respondo para você também por áudio, somente nós dois, sem ninguém saber. Está curioso? Aqui embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixo, também tem o link. Grande beijo no seu coração, amor e paz. Obrigado. 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 Obrigado.